Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é sábado, dia 17 de abril. Agora são 9h05 da manhã. Estamos saindo de casa, eu digo eu e o Rafa. Estamos indo tomar a nossa vacina, como vocês viram aí pelo título já. Estamos indo tomar a nossa vacina. Nossa primeira dose liberou pra nossa idade, a nossa idade não assina, liberou pra pessoas maiores de 18 anos, dia 5 de abril, só que a gente não tava conseguindo nenhum agendamento pra ir tomar a vacina. Também a gente não tava indo conseguir ir nos lugares que precisava pegar fila, por conta do trabalho, enfim. E aí a gente conseguiu marcar sábado, domingo passado, pra hoje. Então a gente, estamos indo lá agora. Nós vamos tomar no Sam's Club, aqui da Golfo de Bay, aqui pertinho de casa. O nosso horário é 9h30 da manhã, estamos indo lá. É um misto de sensação, o Rafael tá com medo porque ele tem medo de agulha. Ele tem medo de agulha, tá falando com a mãe dele, mas é um misto de sensação pra mim, porque assim, por um lado eu estou aliviada, né, eu não sei se a gente vai estar imune realmente ou não. Mas, por um outro lado eu estou triste, porque a gente tá vendo a situação que tá no Brasil, a situação que tá o mundo, né, então a gente fica assim um pouco angustiada, porque tem família no Brasil, familiares, tanto da minha parte quanto do Rafa. E a gente, né, tá vendo tudo aqui, o sufoco que tá sendo, como as coisas estão tudo fechadas, como que tá sendo as coisas, e a gente tá preocupado, né, principalmente por conta dos nossos avós, dos nossos tios, enfim, gente, é um misto de sensação, né, amor? Sim. É felicidade e angústia ao mesmo tempo, mas é isso, qual é a facina que a gente vai tomar, amor? A gente não sabe. Ou é a moderna, ou é a Pfizer. A Pfizer, é, porque a gente ia tomar a Johnson, só que... Tá dando problema. A gente não conseguiu vaga, graças a Deus, e tá dando muito, muitos efeitos colaterais, não é? É. Como que é, tá, é, o negócio de reação no sangue, alguma coisa assim. Então, a gente não conseguiu o apontamento pra tomar a Johnson, e a gente tá indo tomar, ou vai ser a moderna, ou a Pfizer, que são duas doses, tá? Então, a gente tá indo tomar a nossa primeira dose. Então, bora lá, acho que já falei demais, eu não quero me atrasar. Vamos. Galera, chegamos aqui no Semes, o Rápio parou pra pegar alguma coisa pra gente comer. Esta foi a manhã, eu sabia que a gente não tô com muita fome ainda. O Semes é o mercado atacadista que a gente veio fazer as nossas compras. E aí, esse foi o único lugar que a gente conseguiu marcar pra tomar a nossa vacina. A gente veio também aqui agora. Agora, a gente não sabe, eu acho que é lá dentro, porque não tem nada aqui fora, né? É, eu acho que é lá dentro. É, tem a parte da enfermaria aqui, não é? Então, é isso, gente, vamos entrar agora lá. Agora são 9h28, nosso apontamento é 9h30. Né, a senhora Fael? Tá saindo da chá, o humor! Ah, tá se fazendo de machão, viu, gente? Vocês estão vendo, né? Eu dou daqui meia hora, eu quero ver esse machismo dele todo, como que vai estar. Porque isso aqui, ó, bundão, tá? Amarela, tem medo de injeção. Então, se ele desmaiar... Bora, bora, bora. Aqui não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, tá assistindo a bunda. Bora, 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 bora. Gente, ó, tá aqui, a gente vai tomar a bunda moderna, e tá falando que é só por apontamento, tá vendo? Não tem ninguém, né, amor? Só com a gente. Bora lá, vamos fazer aqui o nosso check-in. Tá falando que a gente vai ter que esperar 15 minutos depois, pra ver se não vai ter nenhuma reação. E aí? Tá preparada? Não. A perna tá até terminando, né? É, é isso aí. É isso aí? É. É. É, é isso aí? É. É. Foi rapidinho. É só uma picadinha. Parece que foi uma picada de uma formiga. Sim, é. Tô falando o que aconteceu agora, né? Aí já marcou a nossa segunda dose, que vai ser dia 23 de maio. às 10 horas da manhã, pra mim e pra ele também. Então agora a gente vai esperar aqui por 10 minutinhos, ou 15 minutinhos, e aí depois a gente pode ir pra casa já. A gente tá com o nosso cartãozinho aqui, ó. A gente tá com o nosso cartãozinho aqui, ó. É que eu tô segurando os papéis pra não cair bem. Ó, a gente tá com o nosso cartãozinho. Eu já guardei o meu secando rápido. É isso aí. Gente, acabamos de sair dos semis, são 9h58. Eu tomei minha vacina era 9h36, a Rafa tomou a vacina era 9h40. Foi super rapidinho. Graças a Deus não tinha ninguém à nossa frente. Aqui eles nos deu uns papéis pra preencher, pra trazer na segunda dose. Então eu vou fazer isso em casa. Aí a Cris também nos deu uns papéis falando o que é pra gente estar preparado caso eu tiver alguns sintomas. Que é normal ter febre, que é normal sentir o braço pesado, que eu já estou sentindo o braço pesado, o Rafa também. E ele dormiu de mau jeito também, né amor? Ele foi bem no lado. Foi bem no lado que ele tomou. É aí que tá falando, a gente tá explicando as coisas, o porquê de tomar vacina, o porquê se você também não quiser tomar vacina, tá, tá, tá. Tem muita coisa aqui e a gente tomou a Moderna, como eu falei pra vocês. E também já remarcamos o nosso, o cara mesmo já marcou. Já marcou a segunda dose. É, que vai ser dia 23 de maio, às 10 horas da manhã, no mesmo local. Então daqui, o que, uns 28 dias? 20 e poucos dias, que hoje é dia 17? Mais de um mês, né? É, perdão, mais de... É, enfim. E a gente vai voltar, e é isso, gente. É, não sei nem o que falar, meu amor. A gente tá assim, tá feliz, mas tá... Ah, eu tô feliz pra cá, antes dessa oportunidade. Sim, mas a gente pensa principalmente, tipo, o Rafa tem a mãe, o pai, os meus familiares, a avó do Rafa. Não tomou ainda. Eu, os meus avós paternos, a minha... A mãe do meu pai tomou as duas, o pai do meu pai tomou, eu acho que só a primeira, eu tenho que esperar 90 dias, porque eu acho que dá a idade nele. E aí eu não tenho certeza se meus avós maternos já tomou. Eu acho que a minha avó já, eu não tenho muita certeza. Mas a gente fica preocupada, né? Porque não é só os nossos avós, a gente tem tio, tias, primos, enfim, amigos, colegas, que saem pra trabalhar, que saem, né? Pra continuar a vida e estão correndo risco, né, infelizmente. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vamos começar o nosso sábado agora. Eu vou gravando... Eu vou gravar um vlog, um outro vlog completamente diferente desse. E se em casa a gente tiver alguns sintomas, vocês iriam ver, porque eu vou falar pra vocês tanto aqui ou no meu Instagram, que é a Gabi F Clemente. E desejamos que o mundo inteiro possa sentir essa sensação, né, amor, que a gente sentiu de tomar vacina, uma sensação de alívio e que a gente possa voltar a viver normal, livres e leves e soltos, com muitas festas, curtindo com a nossa família, muitos abraços, apertos de mãos, né? Que nossa família possa vir pra casa. Ah, é? Pelo amor de Deus, a minha prima já, não sei quantas vezes já remarcou. É, minha sogra, minha... Marcou a viagem dela. Mas é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.